E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Eldering Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como liberar a grande runa de Godric e aumentar 40 níveis de atributos, é isso mesmo? Vou explicar direitinho como é que funciona essa mecânica das grandes runas assim que a gente pegar e liberá-la Ok, mas vocês vão ver, é bastante interessante, pode salvar você em muitos momentos aí do jogo Lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist aí de guias de Eldering A gente tem duas playlists no momento aqui de Eldering, tem a de guias e tem a nossa série em gameplay que está saindo também em paralelo Vou deixar as duas playlists na descrição Se você puder me dar uma moral lá no Instagram, segue lá, Alexandre Leps, eu faço lives na Twitch, é só seguir LepsTV Dado esses recados então, bora pro vídeo Pra vocês conseguirem utilizar a grande runa de Godric Vocês já vão ter que ter entrado aqui no castelo Tempesvel, certo? Especialmente, eu espero que você já tenha conseguido explorar tudo isso aqui, matar o Godric, etc Beleza? E aí você vai vir aqui para a câmara da lateral do elevador Que é mais tranquilo, esse ponto de viagem aqui, certo? Aqui então, a gente vai vir saindo pela esquerda É um local que provavelmente muita gente vai ter passado batido Porque é um local extremamente protegido, né? Por essa guarda aqui do Godric Certo? Mata esse cidadão aqui Passo correndo Mais um aqui Pode passar correndo Cuidado com aqueles caras ali Opa E aqui, ó Vem seguindo Aqui vocês vêm para a esquerda, ó Passa como se não existisse o amanhã Só ignora Certo? Aqui vai ter uma graça Já ativa ela, caso você precise Que logo à frente tem alguns Alguns inimigos aí Um pouco Podem ser um pouco fortes Mas aí fica a seu critério Se você vai querer enfrentar Se você vai querer passar correndo também, tá? Então aqui, ó Basicamente A gente passou pela ponte, tá vendo? Por esse lado aqui, ó A gente saiu daqui Vem andando pela lateral Contornando Atravessou aqui Pegou esse local de graça E aqui Vocês vão encontrar vários gigantes, tá? Na colina da tormenta Pode enfrentar um por um Se você quiser Ou pode passar correndo, tá? Eu vou enfrentar Porque é tranquilo Esses caras são bem de boa O problema é se virem os outros também, né? Um já foi Vou matar o segundo aqui Ó, o cara tomou uma flechada Do próprio amigo dele Pronto, o segundo já foi Agora muito cuidado Com aquele cara ali, ó Vem correndo Porque a flecha dele É braba, viu? A flecha desse bicho aí É braba Fica atrás das pilastras Aí Se aproxima Correndo agora Vai no pé dele Pronto Pronto Derrotado E aí, beleza Aqui tem os três gigantes Se você quiser derrotá-los Tranquilo Se não quiser Pode passar direto aqui E entra no portal Chegando aqui A gente vai em frente E vamos subir Esse elevador Torre divina De Lingrave E aí Como é que funciona Essa mecânica Das grandes runas, tá? Vocês já devem ter visto Que tem uns itens Que vocês coletam Enquanto fazem exploração Que são As grandes runas Tá vendo? Arco de runa Na verdade O arco de runa Ele concebe A bênção De uma grande runa Equipada Então É um item raro Dá pra você pegar Farmando aí No multiplayer Se você invadir Outras pessoas Conseguir vencer O host, né? Vencer a pessoa Do mundo Que você invadiu Você ganha Um arco de runa E aí Pode ser um item Que você consegue Usar algumas vezes Porque como é que Funciona a grande runa Ela vai aumentar, né? Os seus atributos Vai aumentar 5 de cada atributo Porém Ela fica ativada Até que você morra Então se você morreu Basicamente Você vai perder Esses atributos Novamente Vai voltar Ao estado Antigo Certo? Então aqui a gente Faz a ativação Dela Grande runa Restaurada Grande runa De Godric Ok? Então eu vou ali Agora num ponto De graça Pra mostrar pra vocês Como é que a gente Ativa Basicamente Quando você vem aqui No local da graça Agora você vai ver Grandes runas Certo? E aí Aqui Basicamente Você vai ter A grande runa De Godric Você vai Equipá-la Quando você Olhar Seus atributos Né? Basicamente A gente Tá aqui Com 34 De vitalidade 10 De mente 27 De fortitude 53 De força 15 De inteligência Etc Agora A gente vai Aqui no inventário E vai usar Um arco de runa Ele Ele vai conceber Então Se você estiver Com a grande runa Equipada Você vai ver Aí a vitalidade 39 A minha força Que tava 53 Foi pra 58 Destreza Foi pra 26 Inteligência 20 Então ele vai Aumentar 5 De atributo Aí Em cada um Vai te conceber Essa bênção Da grande runa Tá? Você vai ficar Mais forte Enquanto você Conseguir Ficar vivo Mas como falei Depende Da ativação Do arco de runa Cada vez Que você for Utilizar Essa bênção Então Farme aí Invadindo Outros mundos E também Explorando Bastante o mundo Aquela mulher Dos dois dedos Lá da mesa redonda Eu sei que vende Tem alguns comerciantes Por aí Que vendem Eu posso trazer Depois Num vídeo A parte Também Beleza? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se esse vídeo te ajudou Não esquece de deixar Sua avaliação Comentário Dessa forma O meu YouTube Entrega o vídeo Pra mais pessoas Lembrando que Esse vídeo Vai estar Na nossa Playlist Que está Aí na descrição Se você é novo Se inscreve aí Ativa o sininho Pra não perder Nenhum vídeo Vou ficando por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto